Ahn, papo do rico, já sabe né, é o boiá o espatidão Ahn, é o barca na batida, neguei quem diria Chama a siliconada, acho que treba muito Não entra mina quieta na mansão dos vagabundo Hoje ela dá aula em cima do meu revólver Pilantra formada na arte do gol Pilantra formada na arte do gol Sou safada há muito tempo, já tirei a tarde cor Que de de safado me suou Sou safada há muito tempo, já tirei a tarde cor Que de de safado me suou Seu gostoso do caralho, o pino perfeito Pode passar o que quando eu come no meu peito Vem me comando pelo bem Fudendo pelo bem, fudendo pelo bem Cê tá novinha, que ganhou gostando novinha safada Sei que tu me escuta, cê tá fudendo, maneta Dá meu pau de pular, pular, oi pular, oi pular Oi, pula, oi pular Vai meu pau de pula, pula Vem, fudendo pelo bem Ai! Ai! Vai meu pau de pula, pula Que de de safado Vai meu pau de pula, pula Que de, que de safado Vai meu pau de pula, pula Noqueta Music Os melhores lançamentos Chama a siliconada, acho que treba muito Não entra a mina quieta na mansão dos vagabundos Hoje ela dá aula em cima do meu revólver Bilan transformada na arte do gol Bilan transformada na arte do gol Sou safada há muito tempo, já tirei a padecama Sou gostoso do caralho, o pio perfeito Pode passar o beco do revolver no seu peito Vem me comando pelo bem, me comando pelo bem Fudendo pelo bem Cê tá novinha, quem vê não gostou do novinha safada Sem que tu me escuta, cê tá fudendo maneiro Dá meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula Vem me comando pelo bem, me comando pelo bem Cê tá novinha, quem vê não gostou do novinha Faz meu pau de pula, pula Que de que de que de safado Faz meu pau de pula, pula Que de que de safado Faz meu pau de pula, pula Tchau!